Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo de O Mundo Naruto, a série que vocês veem gostando muito aqui no canal. Mano, pra começar, já peço que você clique no joinha. Se bater mil joinhas, eu trago mais um episódio ainda hoje ou amanhã. Tem que bater mil joinhas, mas tem que ser rápido, hein? Batendo mil joinhas muito rápido, velho, vamos que vamos, porque a série vai continuar muito épica. E, velho, no episódio de hoje vai acontecer um negócio bem histórico, vocês nunca vão esquecer, prometo pra vocês. Então, comentem, hashtag Akatsuki nos comentários, lota, 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 lota esses comentários se vocês querem ver mais esse grupo aqui no canal Goten e no Mundo Naruto, fechou? Deixa o joinha então. Galera, só lembrando que depois desse vídeo, uma continuação, uma parte da continuação vai estar no canal do Breno, Breno RJ. Então, tenta ir lá dar uma olhadinha, beleza? Bora pro vídeo. Ah, eu tô tendo que comer aqui meu slime, porque esse sensei, o nosso sensei, ele é muito ruim. O Klaus-sensei tá sempre atrasado, cara, nem no ponto de encontro ele veio, Breno. Aham, ele é muito atrasado. É o pior que eu não tô vendo ele em nenhum lugar. Quer saber, cara? Quer saber o que importa agora? É que a gente vai ter que chamar o porteiro, chamar o porteiro porque, pelo que eu tô vendo, ele não vai aparecer. Ah! Ai, quem é isso? Peraí, sensei, o que você tava fazendo? Eu, eu tava, sabe, trânsito, trânsito ninja e carros e isso aí. Você não me engana, eu sei que você tá valendo it a it. E eu? Jamais. Você tá valendo livrinho. Não tem carro. Tá bom, tá bom, agora fala o que você veio falar, a gente vai pra missão ou não vai? É exatamente isso, eu vim aqui avisar pra vocês que a gente vai numa missão e é longe, é bem longe. Tudo bem, então. Tem certeza que é longe mesmo? Tipo, muito longe mesmo. Muito, muito, muito? Uhum. Muito, muito longe? Ok. Tá, pelo que eu tô percebendo, pelos papéis que eu li, a gente vai pro país, não, 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 a vila da pedra, algo assim, não é? Exatamente. Peraí, mas essa vila da pedra, ela serve pra quê, afinal? Ela é a vila da, da qual kage, Breno? Acho que é Tsukage. É, Tsukage é quem comanda a vila, não é? Não é Mizukage, não, é Mizukage, rapaziada. Não, Mizukage é de... A gente tem o pior sensei de todos. Uhum. Ah, vou embora, vamos dar um, vamos dar um fora daqui. Ai, ai, não tô mais aguentando. Só quero saber de uma coisa. Hum? Hum. Se lá vai ter um Itiraco pra mim comprar o Lamen também, porque o Itiraco faz o melhor Lamen do mundo, não é, mano? E essa é a realidade. O Itiraco expandiu bastante, deve ter um lá. Ah, vambora então. Ah, peraí, eu, Tsukage e Klaus, a gente vai ter que levar alguém pra, pra vila da pedra, né? Algum morador, não é? Ah, sim, sim, exatamente. Mas vocês têm certeza que a gente tem que levar ele lá? O mundo agora tá bem tranquilo, é, tempos de paz. Escolta, né? A gente tem que garantir que ele chegue lá com segurança. Ah, tudo bem então, vamos que vamos. Peraí, é literalmente isso que a gente vai ter que levar? Aham. Mas eu achei que a gente ia ter que levar uma pessoa pra ela não ser sequestrada, ou algo assim do gênero. Não, é segurança pro pacotinho. Pro pacotinho? Mas isso aqui me parece mais um presente do que qualquer outra coisa. Olha aqui. Hum, é meio estranho. Peraí, será que a gente pegou a missão de Rank C pra levar presentinho pra outra vila? Uhum. Nossa, Sensei, é o cara mais bizarro do mundo. É esse que ele é. Sério? Presente. É o quê? Tem alguém fazendo aniversário por acaso? A gente é literalmente o novo time 7. Rank C, por que que a gente tem que levar isso? Cara, você prefere levar isso ou ajudar o Rank C? Tá bom, tá bom, tá bom. O que importa é eu ficar mais forte pra vencer meu... Deixa pra lá. Vai. Vem comigo aqui. Peraí, mas, Sensei. Hum? Você poderia falar em qual direção que é, né? Porque eu realmente não sei. Pra onde? Pra cá? Esquerda ou direita? É... Direita. Direita? Tem uma pra cá. Direita. Então tá. Ainda bem que são tempos de paz. Raramente a chance de a gente ser atacado deve ser muito baixa, não é, Aline? Verdade. Se a gente for atacado, vai ser por algum ninja fraco. E aí a gente deixa pra Aline meter porrada nele. Por que eu? Porque eu já vi um soco seu e não é fraco, não. Uhum. Você, só a família toda tem um soco muito forte. É, por exemplo, me dá um soco aqui. Ai, ai, ai. Ela me deu um tapinho e doeu muito, Breno. Eu acho melhor não. Eu acho melhor não. Acho melhor não. Aliás, a gente é melhor com ninjutsu do que com taijutsu. Taijutsu é com você. Taijutsu é um modo de luta tipo karatê, né, Breno? É, eu acho que é por aí. Quer ver o Aline? Dá um soco no Sensei. É, vai lá. Uau. Uau. Ah, que reação que foi essa? Eu acho que ele tá fingindo que não sentiu dor, hein? Olha aí, eu acho. Ô, Sensei. Opa. Você parece ser um cara bem estranho. Aliás, eu acho que ninguém, nenhum da gente nunca perguntou isso pra você, mas... Hum? Você parece ser filho de um ninja muito poderoso. Tipo o Itiraco. O Itiraco é um ninja muito lendário. Como vocês descobriram que ele era tão poderoso? Não sei, mas eu acho que ele não é filho do Itiraco, não. Com certeza não, né? Olha pra mim. Também acho que não, Itiraco. E você é um Hataki, não é? Hataki. O clã Hataki teve quem, Breno? Kakashi Hataki? O Kakashi Hataki... Não, ele não é filho do Kakashi, nem Ferrando. Olha a cara dele de bobão. O Kakashi é mó bonitão. É, e ele não tem cabelo branco, sei lá. É. Bom, não interessa. Vambora, vai. Vambora, porque perder tempo não é comigo. Vamos levar essa droga de presente pra Vila da Pedra e depois vamos voltar o quanto antes pra, sei lá, se preparar pra ficar mais forte. Já que logo, logo o exame Chunin pode estar aparecendo aqui pela vila. E o exame Chunin é um teste pra virar Chunin, Breno. A gente tem que lembrar disso, que é um teste bem complicado. E só os mais fortes vencerão. Aham, eu vou treinar pra poder passar no teste. Fica tranquilo. Tudo bem. Falando em teste Chunin, eu acho que é bem ali naquela floresta. Exatamente, é ali que acontece. Deixa pra lá. Vamos até a próxima vila. Quem chegar por último é a mulher do... Sensei, vamos! Ah, Sensei, que lugar é esse? É bem estranho, pra falar a verdade. Bem-vindo à Vila da Pedra. Pera aí, aqui já é Terras da Pedra? Sim, olha os redores, tamanho das montanhas. Caramba, é verdade. Realmente, o lugar é bem bonito. Ah, tempos de paz. A montanha é tão alta, Goten, que não dá nem pro sol iluminar ela. Porque, Breno, na época da Guerra Ninja, o pessoal nem andava por aqui. Eles não podiam andar, porque senão dava muito problema. Uhum. É, complicado, não é? Mas ainda bem que atualmente a gente pode andar. E eu vou me tornar cada vez mais forte, tô certo! O que você tá olhando? Não, não, eu tava encarando você mesmo, né? Ele é muito bizarro. Ai, ai, ai. Eu tava pensando sozinho aqui. Ai, Sensei, por que você lê aquele livro estranho, hein? Eu não leio nenhum tipo de livro. Aquele livro verde, sim, você lê. Livro de pervertido estranho. Prove. É, eu não vou provar, eu nunca li. Vou mesmo. Aí, ó, pode provar. Ah, mas diz a lenda que é. Bom, se for um livro pervertido, a lenda pode usar a força máxima dela em você? Não. Uai. Uai. Por que não? Por que não? Porque, chega de pergunta, vai melhor. Tá bom, senhor Klaus Rattach, tá bom, tá bom. Ai, ai. Vamos embora daqui. Opa. Ah, o que? Pera aí. Cuidado, meninos. Ah, que droga é essa? Breno, Breno, Breno. Oi. Essas roupas não são... As roupas são daquela organização que a gente estudou na escola. Calma. Parece ser tipo uma capa de chuva com nuvem vermelha. É. Akatsuki. É. Sensei, pera aí, pera aí, pera aí. Você tá louco e na frente assim? É. Eu sou mais forte que vocês, né? Ah, eu não sei. Pode ser que seja perigoso, de qualquer jeito. Ah. Uhum. Olha. Isso pra mim parecem ser sombras. Não sei como explicar. Parecem ser várias sombras. Eles têm um estilo diferente. Um estilo que parece... Sei lá, parece sombras. Mas... Mas sei lá. É Akatsuki. Que bizarro. E é como se eles estivessem... Sei lá. Apenas nos olhando pra nos atacar a qualquer momento. Ah, isso é muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Sim, não dá pra ver nada. Eles são totalmente pretos. Não tem olhos, nem boca, nem nada. Eu não quero saber. Vamos dar um jeito nisso de uma vez. Ah, 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 ah. Cara, eles são estranhos. Vamos dar o fora daqui. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Vem. Beleza. Pera, pera, pera. Vem, Aline. Vem, 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 vem. Cadê ela? Exatamente isso. Pera aí. Aline? Não tava do lado do Breno. Pera aí, as sombras levantaram. Eles tão voltando. E ela? Que droga é essa, cara? Cadê Aline? Ah, eu vou voltar lá. Vamos voltar lá. Toma. Toma todos. Tá, agora cadê ela? Não sei. Aline! Ah, sem sei, ela desapareceu. Não separa não. Vamos ficar todo mundo junto. Ah, não, eu vou atrás dela. Não, não, fica parado. Eu não tenho tempo pra esperar, cara. Se você tem problema, é seu. Ali sumiu. A gente não pode aceitar isso. A gente vai encontrar ela. Eu não posso perder mais uma pessoa, não. Calma, Chacalma. Calma. As sombras voltaram de novo. Não adianta voltar lá. Calma, Chacalma. Eu vou voltar toda vez. Silêncio. Pera aí. Tem alguém ali. O Sharingami mostrou. Tem alguém ali dentro. Tem um chakra bem poderoso. E parece o da Aline. Dentro daquela caverna ali. É melhor a gente ir, então. Mas juntos. Não se separem. Não se afobem. Ah, eu não vou perder meu tempo. Eu tenho que encontrar a Aline. Vem por aqui, por aqui. Tá. Tá, provavelmente o caminho dentro dessa caverna vai ser bem longo. Então... Aline, por favor. Você acha mesmo que... O chakra pode ser dela que tá aqui dentro? Parece muito. Sim, é provável. Mas... E aqueles caras com roupa da Katsuki? Se esse grupo, essa organização da Katsuki voltou... O perigo vai ser constante. Se eles levaram a Aline, vai ser pior ainda. Sim, e é provável que aquilo seja de algum usuário de gamejugs. Afinal, quanto mais a gente mata, eles voltam. Ah, sei lá. É possível. Não importa. Eu vou entrar. Vamos lá! Eu vou entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.